Olá, boa tarde. Estamos de volta para mais um daqueles projetos que são icónicos na nossa casa, que são desafios para nós e ao mesmo tempo agradáveis para vós de ver. Vai-se basear este projeto, como vocês sabem, e viram o vídeo que está na nossa página, num Porsche 911 novo a estrear, veio do stand diretamente para a nossa loja e, obviamente, para construirmos aquilo que nós consideramos um desafio. Vamos ver, vamos ver o carro, vamos ver algumas peças, vamos ver como é que a coisa está a correr. Ora bem, o carro aqui está, é um Porsche 911 Carrera 4, novo, foi comprado, obviamente, novo na Porsche em Portugal, um carro nacional e o cliente que vimos aqui é uma coisa extremamente simples. Um sistema de som bastante evoluído, um sistema de som muito capaz de fazer frente, inclusive, ao sistema original da Burmaster, mas, ao mesmo tempo, manter a total originalidade do carro, ou seja, não quer nada visível. É óbvio que isso não vai ser mais de 100% possível. Há peças que, pura e simplesmente, nem sequer existem no sistema original da Bose ou da Burmaster e, como tal, nós vamos ter que os criar e recriar aqui uma forma de se integrarem na estética do carro e, também, na moda, ou seja, hoje em dia, está na moda fazermos coisas diferentes e, como tal, nós vamos tentar fazê-lo. Bom, mas é muito bonito, o carro é também muito bonito, mas, na prática, o que nós precisamos é de trabalhar com marcas, produtos, peças, marcas, produtos e peças, que sejam, no fim, o melhor dos vários mundos existentes. E isso funciona da seguinte forma. Como vocês devem calcular, isto é um carro novo, tem garantia, a marca não permite grandes alterações, como em nenhum outro carro, mas nós sabemos fazer a coisa bem feita. Nós trabalhamos com as marcas e com as empresas que nos ajudam neste sentido e, para isso, temos todas as tecnologias a vão se dispôr. Vamos começar por uma peça feiosa, que é, nada mais, nada menos, que um conjunto de cabelagens que nos permite ligar o rádio original, ou seja, a ficha do próprio rádio, não há cortes, não há nada que se possa estragar, essa ficha que está em centro do carro é rigorosamente igual a esta e vai ser ligada aqui. Ora, por sua vez, esta ficha, que aqui está, vai ligar no autorádio e, depois, nós vamos agarrar neste novelo todo de cabos, vamos colocá-lo no automóvel, daquela forma que todos vocês sabem que nós fazemos e vamos aplicá-lo no dispositivo que vai ser o cérebro de toda a ação. Ora bem, este dispositivo não é nada mais, nada menos que um DSP, Digital Signal Processor, ou seja, ele vai fazer o processamento digital do sinal de áudio e, no fundo, é uma peça pequeninha que vai ser colocada no centro da ação junto à amplificação do carro. Lá iremos mais tarde. Portanto, aqui vamos ligar o nosso belo cabo que vai buscar informação ao rádio original, colocamos essa informação neste aparelho e, através deste aparelho, enviamos o sinal para a perspectiva amplificação. Bom, a partir daí, para a frente, da amplificação para a frente, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos usar cabelagem específica da nova marca do nosso distribuidor favorito, a Ford Ford Connects, em que são cabos de alta gama, neste caso, o Stage 3, ok? É o cabo mais elevado da gama desta empresa e, como podem perceber pelo aspecto legal, estamos a falar de um produto High End, um produto de qualidade, um produto High Grade e High End. Vai nos permitir usar todas estas saídas que o DSP tem, ok? E depois, uma a uma, serem ligadas nos respectivos amplificadores. Bom, passando aqui à frente, dos amplificadores para os altifalantes, vamos entrar no domínio do produto High End e também da respectiva instalação High End no carro. Bom, como vocês devem imaginar, nós já desmontamos partes do carro para tentarmos perceber aquilo que vamos fazer no próprio carro e retirámos alguns altifalantes que o carro traz de origem, nomeadamente nas portas, nos painéis traseiros, no tablier, etc. Bom, com a ajuda, neste caso, do distribuidor da Focal em Portugal, foram concebidas peças específicas que vão aproveitar a furação original do carro, ok? Esta peça é perfeitamente colocada no automóvel, no sítio original, sem haver cortes e, depois, os altifalantes, neste caso, os Focal Utopia M, que são altifalantes de alta resolução, de alto, no fundo, High End Car Audio, vão fixar perfeitamente nesta peça, ou seja, eles vão entrar justinhos nesta peça, ok? Vão ser colocados na posição que nós queremos para manter, inclusive, a marcazinha, portanto, tudo direitinho no carro, ok? E essa, a alfante, depois de estar montado nisto e ser ligada, vai ser colocada no carro, no sítio original, na furação original, com a grelha original por cima. O que é que o cliente vai ver? Nada. O que é que nós vamos ouvir? Exatamente aquilo que aqui está. Todos eles vão ser integrados no automóvel, ok? Portanto, eu vou-te levar dois deles comigo, um de cada, para vocês perceberem o que é que vamos fazer e vamos ver aqui, no nosso automóvel, o que é que isto significa. Ora bem, nós, obviamente, a organização acima de tudo, temos toda uma quantidade de prateleiras que são identificadas com as peças do carro, falta escrever aqui o nome, já vou-te ver, são identificadas com o carro que está a ser trabalhado, para que depois todas as peças estejam no sítio, parafusos, etc, tudo aquilo esteja no sítio, para que nós consigamos remontar exatamente como o carro aqui chegou, ou seja, não espalhamos as coisas pelo chão, como podem perceber, temos um cuidado máximo com tudo o que são peças, com tudo o que são acessórios e originais do carro, máximo. Bom, o que nós fizemos aqui, já agora se houveria deste lado, nós aproveitámos para desmontar a porta do carro, para perceber o que é que a porta trazia para, no fundo, é um sítio onde está a grande parte dos alto-falantes. Bom, o que ele trazia eram os alto-falantes em plástico e papel, como vocês podem perceber, embora isto seja um Porsche, isto seja um carro de alta gama, mas não deixa de ser um alto-falante fabricado na China, conforme diz aqui, plástico e papel, ok? Outra vez aqui, plástico e papel, ok? E estes altifalantes são os altifalantes que são instalados de origem no próprio carro. Ora bem, o que é que nós fizemos? Nós pedimos, ou vamos, substituir os altifalantes pelos altifalantes mais evoluídos do sistema focal, Utopia, que vão ocupar os locais originais como aqueles adaptadores que eu vos mostrei. Este altifalante substitui o altifalante original da porta, ok? Tem exatamente o mesmo diâmetro e com o adaptador correto vai ficar a 100%. Este altifalante substitui o original que é montado no painel da porta e vai ser colocado aqui, nesta posição, a posição original que o carro tem, assim, ok? E por último, o altifalante de agudos que vai ser colocado no sítio de origem que neste carro é no tablier, ok? Este altifalante, também com uma peça específica para o mesmo, vai ser colocado no sítio de origem no tablier, ou seja, aqui. Eu não o vou colocar para não cair lá para dentro, mas, como vocês podem perceber, existe um sítio de origem específico para ser colocado. E é ali que ele vai ficar. Tudo o resto, vão ver nos próximos capítulos, a parte da cabelagem, a parte do subwoofer, que não vos mostrei, que não vos falei, mas iremos lá falar, e toda a parte de construção, que vão tornar este mais um dos projetos icónicos que nós temos feito, ultimamente, nestes últimos 5 anos, já aqui. Obrigado, fiquem atentos, até à próxima.